Acesse o nosso site www.fema.org 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 www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse 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 www.fema.org Então, para ver aqui, foi muito mais fácil achar. Agora a gente vai entrar na análise dos dados e eu vou compartilhar o telefone com Priscila. Boa noite. Priscila, sou a parte do GT Gênero. O total de entrevistas que a gente conseguiu realizar com ciclistas foi de 128. Nossa meta era de 160. A gente fez um esforço em subprefeituras onde a gente não conseguiu entrevistas no primeiro turno. A gente foi num outro dia, num dia diferente, num segundo turno, num turno diferente também. E fizemos um terceiro turno nas subprefeituras que a gente não conseguiu esse mínimo de cinco. Três subprefeituras, a gente não conseguiu nenhum entrevista de ciclistas, que foi Ipiranga, M. Boimirim e Cidade Tiradentes. E as demais regiões em Escurim, como a Letícia comentou, foram as com o maior número de entrevistas. Durante o período da pesquisa, três semanas, no final de junho, começo de junho, a gente não conseguiu identificar essas ciclistas, o que não quer dizer que não tenhamos ciclistas pedalando nessas três subprefeituras. Faixa etária. A maior parte das ciclistas entrevistadas são mulheres jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos. Quase 52% das nossas entrevistadas se autodeclararam mulheres negras ou pardas, e tivemos 45% de mulheres brancas e um número menor de amarelas e outros. Interessante notar que grande parte das ciclistas entrevistadas tinham salário mínimo até três salários mínimos, sendo que, eu trouxe aqui uma colinha, até dois salários mínimos eram 60% dessas ciclistas. Já as não ciclistas, 73% delas também tinham renda até dois salários mínimos. Uma grande porcentagem de não ciclistas também sem renda, ou desempregadas, ou que fazem trabalho doméstico não remunerado. Escolaridade, muito parecido. Nós temos ensino médio completo ou ensino técnico entre não ciclistas e ciclistas. Estado civil muito equilibrado, também entre ciclistas e não ciclistas. Interessante dado sobre o número de filhos entre as não ciclistas e as ciclistas. Nós tivemos, nós percebemos uma tendência maior de mulheres ciclistas com menos filhos em comparação com mulheres não ciclistas. Ou seja, mulheres ciclistas tiveram um número maior de filhos. Mulheres não ciclistas têm um número maior de filhos em relação às ciclistas. Essas são mais frequentemente mães. Muitas mulheres não ciclistas. que fazem a gente pensar como esses deslocamentos, ou a responsabilização pelo deslocamento das crianças e dos filhos, podem ou não influenciar também no uso da bicicleta. Nós mapeamos de acordo com o uso da bicicleta também. Então, 52% das nossas entrevistadas, ciclistas, pedalam desde os últimos dois anos. A maior parte delas. Quando a gente faz essa distribuição por território, nós percebemos que até dois anos, essas mulheres estão mais concentradas, próximas ao centro expandido. Mulheres que pedalam há mais de dois anos, ou há mais de cinco anos, já estão mais distribuídas pelos extremos da cidade. Com o destaque de mulheres em Goianazes e também em Campo Limpo, pedalando há mais de cinco anos. Fazendo a distribuição das mulheres por raça ou cor e tempo de uso, nós notamos uma maior presença das mulheres, uma maior tendência das mulheres brancas pedalando há menos tempo, enquanto mulheres que se declaram negras ou pares estão pedalando há mais tempo. Porto de automóvel. Perguntamos para ambas se elas tinham automóvel ou moravam com alguém que possuía um carro em casa. E houve um dado aproximado, mas ciclistas tendem a não ter automóvel em comparação às não-ciclistas. Isso não quer dizer que isso significa o uso do automóvel. Nós vamos passar agora a análise para os três principais modos utilizados entre elas. Bem, acho que desde o começo, a nossa ideia com essa pesquisa foi tentar entender quais eram os motivos sociais e culturais também por trás desse menor uso de bicicleta pelas mulheres. Então, quando a gente traçou esse perfil, que foi apresentado agora pela Priscila, a gente queria entender bastante se o papel das mulheres dentro da família também influencia na opção delas pela bicicleta ou não. A gente percebeu, na verdade, entre as mulheres que possuem carro, que a gente também precisa ainda fazer uma série de análises, mas a gente percebeu que entre as mulheres que possuem carro, as ciclistas têm como primeiro modo de transporte, na verdade o dado está um gráfico um pouco fora de foco, mas essas aqui são as ciclistas. E a gente vê que, enfim, é disparado o número delas, que tem como principal modo de transporte a bicicleta, apesar de terem o carro em casa. Esse dado, na verdade, ele se repete, o carro não é o primeiro em nenhum dos dois gráficos. Quando a gente olha aqui para as não-ciclistas, a gente vê que o ônibus é o modo mais utilizado por elas. O que pode acontecer? Essas mulheres que não são ciclistas, elas têm carro em casa, o carro possivelmente é usado pelo homem da família, no caso de famílias, enfim, biparentais e heteronormativas. É um padrão que a gente observa em uma série de outros estudos também que falam sobre mobilidade urbana. Outro detalhe legal também é que o segundo, enfim, entre as ciclistas, se a bicicleta não é o primeiro modo, ela imediatamente é o segundo modo mais frequente. A gente tem uma combinação, não é um pouco complicado, mas a gente tem uma série de combinações entre os modos, mas a gente vê que as ciclistas optam como o primeiro e o segundo modo sem cruzar a bicicleta. Em relação ao uso da bicicleta como transporte, a gente nota que, enfim, uma grande maioria, a gente tem aqui 60% das entrevistadas ciclistas que usam a bicicleta mais de cinco dias por semana. Esse é um, enfim, elas são mulheres que usam a bicicleta como meio de transporte e também no final de semana para com esses outros deslocamentos e tudo mais. Interessante notar que as ciclistas, esse grupo aqui, entre um e dois anos, parece um grupo um pouco mais empolgado, mulheres que usam a bicicleta entre um e dois anos parecem ser as que quase 70% delas usam a bicicleta acima de cinco dias por semana e essa média vai caindo um pouco para as mulheres que pedalam há mais tempo. Talvez elas passem a usar outros modos, talvez seja um momento de confiança maior, não sei, a gente não conseguiu explorar o suficiente esse dado. Em seguida, tem o dado por raça ou cor. A gente vê aqui, de novo, conforme... Como foi, como apareceu mais cedo na história do tempo de uso da bicicleta e o período, né? Então, há quanto tempo elas usam a bicicleta por raça ou por cor, as mulheres negras, negras e papas, elas tentem usar a bicicleta mais dias por semana do que as mulheres brancas. A gente vê aqui uma presença massiva de mulheres brancas que usam a bicicleta só um dia por semana, enquanto que as mulheres negras são a grande maioria, enfim, são 70%, são 60 e poucos por cento das que usam a bicicleta sete dias por semana. Enfim, pensando também, acho que isso vai ser um pouco mais de debate, mas também pensando nessa relação histórica entre renda e classe social e cor, com esse componente racial, a gente consegue entender também, a gente consegue imaginar que são mulheres mais pobres e que usam a bicicleta porque não tem outra opção também, porque é muito mais barato e tudo isso. Em relação à renda, a gente vê também que até três salários mínimos, né? Enfim, mulheres que têm renda e que recebem renda de até três salários mínimos, elas usam massivamente a bicicleta sete, cinco dias por semana e isso cai também um pouco conforme a renda aumenta. Então, essas mulheres também, com renda mais alta, têm outras possibilidades e outros modos pelos quais elas podem ficar. Em relação à intermodalidade, a gente vê que as ciclistas, elas praticamente usam só um modo, elas praticamente usam só a bicicleta para chegar nos seus destinos finais, enquanto usam ciclistas é mais meio a meio. A gente tem metade que usam móveis só e outra metade que divide isso em mais de um modo de transporte. A gente também encontra que os três principais destinos das ciclistas e das não ciclistas são muito similares. Em primeiro lugar, trabalho. Em segundo lugar, compras. Supermercado, compras. Enfim, também muito ligado ao trabalho produtivo, ao papel da mulher na família. Em terceiro lugar, o lazer. Se for o lazer, não vale a gente questionar o que essas mulheres, vale a gente pensar também em estudos mais aprofundados estruturamente, o que essas mulheres dizem para o lazer? Se é um lazer próprio delas ou se é um lazer da família? Se é um lazer para levar os filhos para algum lugar? Se é um lazer para passar o dia com a família? O que isso significa? Em seguida, a gente tem também algumas, muitas mulheres que usam a bicicleta para motivos familiares, visita de família, estudo dos filhos, estudo próprio, motivos de saúde de outros. Sobre essa pergunta, a gente buscou entender, a gente categorizou os ciclistas em quatro tipos. Os ciclistas decemidas, que são ciclistas que pedalam independente de infraestrutura escoviária, atravessam pontes, viadutos e não se preocupam em relação a isso, para elas que não faz-se ciclovia ou não. São as ciclistas cautelosas, que até andam pela rua e compartilham o tráfego, mas que, enfim, se tiverem a opção de ir por vias mais calmas ou de ter infraestrutura escoviária, vão optar por elas. As ciclistas muito cautelosas, que são mulheres que vão sempre preferir vias muito mais calmas, de preferência infraestrutura escoviária, que dificilmente vão sair desse binômio. E tem aquelas ciclistas que a gente considera como sem interesse, ou, desculpa, como sem outra opção de transporte, anda de bicicleta porque é o único modo que tem, o único modo disponível, que tem dinheiro, que chega onde elas moram. Ou, no caso de não ciclistas, a gente fez uma adaptação mulheres que não têm o menor interesse em usar bicicleta. Então, a gente fez essa pergunta para ciclistas e para não ciclistas tentando entender qual seria a disponibilidade das mulheres não ciclistas em usarem a bicicleta e tentar comparar essas duas. O que a gente vê é que, para as mulheres ciclistas, é massiva a diferença. Elas são, enfim, um quarto se considera destemida, enquanto das não ciclistas, só 3% pedalaram independente de infraestrutura escoviária e em qualquer lugar. Também é muito maior a parcela de ciclistas cautelosas que compartilham o tráfego, mas ainda assim, preferem infraestrutura escoviária, preferem ver as calmas. Isso também equivale a um pouco menos da metade para os não ciclistas. As não ciclistas muito cauteladas são mais da metade das respostas. Então, realmente, precisam da infraestrutura para começar... Ou, gostariam de ter infraestrutura e vias mais calmas para começar a pesalar. E aí, entra sem outra opção. A gente vê que tem 20% das mulheres que a gente quer ir à bicicleta que não querem andar de bicicleta independente da infraestrutura ou do aclamamento das políticas de aclamamento de tráfego que forem implementadas. A gente vê também que tem uma tendência de aumento da parcela de mulheres que se consideram ciclistas descamidas, conforme elas vão ficando mais velhas no uso da bicicleta. Então, aqui, a partir de um ano de uso, de um a cinco anos de uso, a gente vê que vai aumentando. As mulheres que usam até 100 meses, elas se consideram muito mais ciclistas cautelosas. do que as outras. Onde elas estão? Onde estão essas mulheres que se consideram ou se considerariam ciclistas cautelosas, caso andassem de bicicleta? Em relação aos ciclistas, a gente vê que elas estão mais dos extremos da cidade, muito menos, enfim, na verdade, numa zona intermediária. A gente vê aqui, na prefeitura, na norte, que é a freguesia. Aqui a gente vê também o sul da leste, aqui perto do ABC. E a gente vê as não ciclistas muito mais distribuídas pela cidade. Uma grande concentração de mulheres que se dizem que seriam ciclistas cautelosas ou não cautelosas, caso andassem de bicicleta, aqui na zona oeste. Esse foi um dado aqui também impressionante bastante. Aqui, um pedacinho na zona oeste, mais pedacinhos no comecinho do sul, mas também mais bem distribuídos. Por fim, a gente também, já quase acabando esses dados, a gente fez uma pergunta para quem quer entender quanto com seguras, numa escala de 0 a 5, essas mulheres se consideram tanto compartilhando vias quanto usando ciclovias e ciclofágios. O 0 é equivalente a muito perigoso e o 5 é equivalente a muito seguro. O cinza significa compartilhamento de vias com veículos e o amarelo significa usando ciclovias e ciclofágios. Então a gente vê, enfim, um gráfico que é completamente inversamente, é completamente espelhado em relação à sensação de segurança. Muitas ciclistas acham muito inseguro compartilhar vias e essa parcela de uso de ciclofaixas e a relação com a segurança ela recebe notas muito maiores, entre 3 e 5. São pouquíssimas as mulheres que consideram muito seguras compartilhadas. Os desafios, eles são vários. A gente perguntou para ciclistas quais são os desafios delas ao se deslocar em velocidade, a gente perguntou para as não ciclistas usando bicicleta, e para as não ciclistas a gente perguntou deslocamento pela cidade usando outros modos, enfim, deslocamentos tradicionais cotidianos pela cidade delas. A gente percebe que entre ciclistas, na verdade repetindo um dado da pesquisa de perfil de ciclista, a gente vê como o maior problema o medo de compartilhar a via ou a falta de respeito no trânsito. Em seguida, risco de colisões, quedas, atropelamentos. Em terceiro e quarto, risco de assalto e falta de infraestrutura. Em seguida, vem assédio. 7% das respostas, até três respostas eram possíveis. 7% das respostas eram respostas referentes ao assédio. E aí tem outros aspectos como clima, então calor, frio, chuva, a audiência de bicicletário. As não ciclistas reclamaram muito do transporte público lotado, esse é o maior problema para elas. A lentidão do transporte público também, e a gente consegue, enfim, inferir que a bicicleta talvez seja um jeito de fugir dessa lentidão e dessa anotação do transporte público para essas mulheres. Alto custo da tarifa. E 13% das mulheres disseram que um dos maiores problemas delas, ao se eslocarem em velocidade, é a insegurança e o medo de circular sozinha. Seguida por assédio no transporte, 7%, assédio na rua, 5%. Então a gente tem 25% das mulheres não ciclistas que disseram que medo da rua ou situações de assédio são os maiores problemas delas ao se eslocarem em São Paulo. Em seguida, a gente tem que entender os motivos para usar ou não usar a bicicleta. Esse gráfico aqui é legal das não ciclistas, os motivos para elas não usarem a bicicleta, é legal colocar do lado do outro gráfico também, para a gente ver que risco de colisão, queda de atropelamento, medo de compartilhar via ou medo do trânsito e risco de assalto, também são os três principais problemas enfrentados pelas ciclistas usando a bicicleta como meio de transporte. Então o que as impede de usar a bicicleta é o maior problema das que já usam a bicicleta. Esse foi um resultado bastante curioso para a gente. Outros motivos também que surgiram e que a gente pode falar um pouco mais a punta numa segunda etapa que seja um pouco mais qualitativa e tudo mais. Muitas mulheres que não sabem andar de bicicleta, foi mais ou menos 4%, que não tem a bicicleta, também 5%, pode ser um dado que se repete aí em relação à posse da bicicleta numa família que seja um binômio, que seja uma família biparental e heteronotiva. Então pode ser que tenha a bicicleta em casa, mas que a bicicleta seja usada pelo marido, que é uma coisa que acontece no uso do carro, já tem uma série de estudos falando sobre isso. E das ciclistas a gente vê que as motivações para usar a bicicleta também são mais ou menos as que aparecem na receita de estudos ciclistas, que são que é mais rápido, a bicicleta é mais saudável, é mais barata, é mais prática, é prazerosa, é da independência, enfim, todas as qualidades positivas que nós advogados da bicicleta já sabemos que existem. Acho que fechando para a gente pular para a próxima etapa, a gente queria agradecer muito as pesquisadoras, a Ana Paula, a Andressa, a Amanda, a Clarice, a Emily, a Isabel, a Larissa, a Lilian, a Lisandra, a Marcia, a Melina, a Priscila, a Raquel, a Renata e a Thaís, a gente também contou com uma presença, uma ajuda das meninas que estão fazendo um projeto de residência estudantil entre a Faculdade de Arquitetura da USP e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, a todas as prefeituras também tiveram com a gente nessa pesquisa. A equipe de comunicação da escritura, Flávia, a Marcial e a Renata e a diagramação dessa pesquisa que foi feita pela Natália. Eu queria chamar agora a Amanda e a Andressa, que foram duas pesquisadoras de campo que mais fizeram período de campo. A Andressa fez 11 e a Amanda fez 10 turnos e circularam por muitas prefeituras de estudantes do centro. E a Renata, em seguida, que foi uma das nossas entrevistadas, para falarem um pouco da experiência delas fazendo essa pesquisa. Para mim, pelo menos, foi uma das partes mais ricas, para acompanhar o campo, para acompanhar essa busca por mulheres que andam na Universidade de São Paulo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Amanda, que é dita, presidente do Jovem Gênero. Primeiro, é um prazer participar desse projeto em fim. Agradecer de coração o trabalho muito bonito das meninas. Sem elas, a gente não estaria aqui hoje. Parabéns. Muito, muito, muito obrigada. Bom, tentar falar bem rápido sobre as expressões gerais. Mas, falando um pouco da abordagem para mulheres não ciclistas, foi curioso, ao abordá-las, perguntar, você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? Muitas delas riam, como se fosse algo totalmente inalcançável ou fora da realidade delas, ou que elas nunca imaginaram que poderia acontecer. E aí, enfim, ela explicava de onde era, qual era o objetivo daquela pergunta e do trabalho, e parecia que levantava, ou talvez levasse para elas uma possibilidade de transporte que elas nunca tinham cogitado. Então, achei bem interessante. Uma não ciclista entrevistada foi uma guarda municipal. E quando eu perguntei para ela qual era uma das maiores dificuldades ou desafios que ela tinha se jogou como ver, e um dos medos que ali foi, ela me falou segurança. Aí eu questionei, falei, não é paradoxal, né? Você que presta um serviço de segurança em São Paulo, sentir medo de andar nas ruas, ela falou assim, mas quando eu tiro a farda, eu sou uma mulher comum, e o medo é igual, eu não vejo muita diferença. E o último, um caso bem emblemático para mim foi em São Miguel, quando eu entrevistei uma não ciclista, que ela estava esperando o marido dela buscá-la na estação. Aí eu perguntei para ela, eu falei, pode falar um pouco comigo, apresentei a pesquisa, falei de onde eu era, e ela falou um sim meio, não muito segura, falou que o marido estava chegando, que ela não sabia se ia dar tempo. convenci, ela começou a falar comigo, quando o marido chegou, ela falou, meu marido não vai deixar eu terminar de responder, e ela usou esse termo, deixar. Aí eu brinquei com ele, falei, não, sim, venha, deixa a sua, eu usei a mesma palavra que ela, deixa a sua esposa terminar de responder a pesquisa. Ele olhou para mim e falou, não, ela não vai terminar, sobe na moto, vai ficar batete. Ela olhou para mim, super triste, envergonhada, falou, ai, desculpa, eu não posso realmente terminar, sobe na moto, eles foram embora. Eu fiquei meio atônica, olhando aquela cena, e depois eu fiquei pensando que, como é importante nós mulheres, sermos donas do nosso meio de transporte, a gente ter essa autonomia. O marido que decidia quando ela ia, onde ela estava, como ela estava, que horas ela ia embora, que horas ela voltava. Isso para mim foi bem difícil. Bom, é isso, para ser bem rápida. Boa noite, sou a Andressa, fui uma das pesquisadoras, que não tem nada a ver com arquitetura, urbanismo, enfim, trabalho com produção de eventos, e as meninas me convidaram, e eu toquei, assim, foi uma experiência muito linda, que a gente não voltava, achava que ia ser muito mais fácil, enfim, abordar, tudo bem, a gente tinha que entrevistar 15, 10, tudo bem, tranquilo, e aí quando você chegava em campo, eu particularmente fiz alguns campos, Paralheiros, Grajaú, Cidade Tiradentes, Goianazes, São Mateus, então, são lugares, extremos da cidade, com realidades completamente diferentes, porque a gente tem que ser expandido. Então, eu me deparei com muitas cenas tristes, e que fez, assim, um pletim, uma dessas que eu compartilhei com as meninas, foi que uma ocupação em Goianazes, eu cheguei em Goianazes, a gente já tinha feito um mapeamento prévio, então a gente foi de célula de água, e a gente não conseguiu, mulheres ciclistas, e aí a gente voltou a segunda vez em campo, e aí duas crianças me guiaram, olha, vamos ali, tem uma tia que anda de bicicleta e tal, aí quando eu entrei lá, era uma ocupação, e realmente, a menina andava de bicicleta, e conversando com ela, ela falou, olha, tem uma outra que anda, mas ela leva a filha dela na garota e tal, ela anda, que é a Noemi e tal, mas acho que ela não está aí, então, vamos esperar. Enfim, só para vocês entenderem, quando eu estava lá, assim como o que eu tinha inteiro no campo, eu levava fruta, assim, para o filho comer tanta besteira, e falei, vocês querem? Uma fruta, eu tinha levado, tipo, uma maçã e tal, a gente quer, tinham várias crianças lá, umas dez crianças, e aí eu cortei ali, na hora todo mundo comeu, e a menina me falou, nossa, tinha, depois de onde? Depois de mim, não tem nada a ver, a menina toda envergonhada, ah, eu acho bonita, mas eu fico com vergonha, e aí, depois eu conversei com essa outra moça, a Noemi, e aí, ela falou, ah, eu levo minha filha, eu levo a roupa, eu levo um exemplo ali, para as mulheres ali, da ocupação, e, no meio ali, eu fiquei ali, por volta de umas duas, acho que quase umas três horas, e aí, eu falei, vocês não vão almoçar? Estou bem perto da aula do almoço, perto do horário, vou finalizar o campo, e aí, elas falaram, olha, a gente, hoje a gente não vai almoçar, a gente só vai almoçar, tipo, a gente só vai comer na fina-feira, porque eu estava esperando algum dinheiro cair, de uma pensão, e tal, e assim, essa foi a realidade que eu me deparei, mulheres que andam de bicicleta, ali, que não tem comida na geladeira, e aí, na hora, a gente achou uma solução, enfim, compartilhei o almoço com eles, e ouvi essas histórias, assim, que falam, hoje a gente está falando de mobilidade, de compartilhamento de pista, de acesso, assim, para todos, e qual é esse tipo de acesso? Porque elas também andavam, elas são pessoas que, mulheres que pedalam, como nós, assim, sempre estrutura, de ciclovia, com a bike, toda, depenada, mas ali, que enfrentam tudo, porque é o meio que elas têm, assim, é o meio mais barato, então, essa foi uma realidade que eu me deparei, eu queria compartilhar com vocês, eu fiz um texto, assim, para você ver em breve, e, deixa eu ver se eu consigo, falar para vocês aqui, algumas anotações minhas, sobre o projeto que vai mapear o perfil de mulheres, Fui de Parelheiros a Sapopemba, do Grajaú a cidade de Tiradeiras, observei muito, ouvi atentamente, vibrei a cada relato de superação, vi também a fome de pé, engoliu o choro, agradeci o pão, conheci muita gente legal, almocei com desconhecidos, feito velhos amigos, deram esquisada da vida, me deparei com a desigualdade mais uma vez, escureceu, fiquei com medo, medo comum, a maioria das mulheres, mulheres adultas, jovens, meninas, sem olhos, sonhos, e anseios por liberdade, senso comum, sonho em não sentir medo, ao sair na rua, sonho de conseguir criar os filhos, sozinha, dignamente, sonho por respeito, e menos violência, sonho de ver o marido vencer as drogas, sonho de ver a menina, sonho da menina, de ver a mãe livre da prisão, porque roubou comida no supermercado, ela continuava por fome, sonho de voltar a andar de bicicleta, como no Maranhão, mas aqui, pelo menos ela não era agredida, pelo pai de seus filhos, sonho de comprar a bicicleta, a primeira bicicleta da filha, sonho de aprender a andar de bicicleta, aos 70 anos, bem vividos, lá no sertão, e passear com o neto, ganhei abraço apertado de criança, vi olhares que brilhavam, e clamavam por dias melhores, me pagaram café, e um pedaço de piso, em plena crise, é cortesia da casa, e mesmo diante de tantos sonhos, perdidos ou não, lágrimas que muitas vezes correram, eu vi o sorriso o tempo todo, ora sorriso de contentamento, ora sorriso de futuro, todos eles sinceros, apesar de tudo ser humano, me dá esperança a ser, e aí o último relato aqui, de meu morador é de Sapoteiva, eu falo para os meus dois filhos, que apesar de serem só nós três, somos uma equipe, porque se estivermos juntos, a gente vai mais longe, por um mundo que as mulheres, sejam tratadas com respeito, e se sintam figuras, dentro e fora de suas casas, é isso, gente.